A CIDADE NO BRASIL 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 O Sr. Carlão é o morador da casa aqui em frente. O Sr. Carlão, o Sr. já fez alguma reformação? Já, várias. Veio alguém na perfeitura aqui? Agora não, parece que não. Quando chove, o que acontece? Aqui está por o nosso cliente. O buraco aqui, olha. O carro bateu aqui. O carro bateu aqui. Onde temos que vir alguma coisa? Ó gente, então. Nós vamos dar entrada para tentar chancionar o problema do Sr. Carlão dos moradores aqui da rua. Tá bom? Muito obrigado e um bom dia! Ó, agora, onde está certo? Pegar uma foto com as suas quebradas aqui dos moradores. E aí Até a próxima! Tá. Tá. Um minuto! Não tchau! O que é, não tem? Um granulista do Sr. Carlão! O que é, não tem, não tem? Um granulista do Dr. Carlão. O que é, não tem? O que é? Um granulista do Dr. Carlão rio. Obrigado.